E aí Só alegria, moleque Só rapaziada, começando mais um The Life aqui diretamente do metrô Aê rapês, é nóis Ele dá uma regalada, o cara cantando Daqui 4 estações, nós 10, moleque 11h17 tava tendo protesto lá no centro, lá atrasou nós voltar pra casa Nós andando lá na Roosevelt, tá ligado? É isso aí mano, espera que o vídeo fique daora moleque E é nóis cuzão Tamo junto, caralho Aonde a mãe dela não vai vir Aí moleque eu sou ousado, pega Eu sou ousado demais, isso é louco Mano, olha isso, vagão eros, cuzão Pega comigo Vai É, aí chegando a estação, os caras, é nóis viu pelas câmeras lá que vocês estavam arrastando Aí vai ficar tipo, 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 cheio de, né moleque Cheio de B.O. Olha o macaco, prego Cê é louco o cachorro belganato Estamos perto de casa, hein Falta só mais um pouquinho e depois andar mais um pouquinho a pé, de leve Olha lá, apertadinho doido Ele fez três anos, tá só pra editar Cheio de estrada, ó, fazendo romano a mulher que manja Consegui não, mano, vou ficar parado aqui, ó Olha o cachorro Mano, que usar, rapaz Esse papo pegou tudo no... Pouco nós volta, momento Olha a física, olha a física, olha a física E aí, bum Bate, bate Bate, bate Bate aí, rapazão E aí, cachorro belga Nossa, olha o motor, bricou Aí, cachorro belga analfa, daí vem passar na minha, irmão Vai, Patrick, manda rindo, moleque Tu tá, tá Nossa, que doente, mano O motor ficou sozinho Eu falei que eu ia mandar o beat, cuzão Falei, vou mandar batida, quando eu falo eu digo, quando eu digo eu falo, moleque Como é louco Então vai Nossa, mano, aí Esses protestos aí no centro, ó Agora ela vai ter que andar da Vila Madalena até lá em casa, moleque É perto? Não, mais ou menos Pra quem ia paparia e voltava a frente Ah, isso aí é sofrência, né, irmão Épocas de sofrimento Esse bagulho de remar na calçada não vira não, moleque O bagulho é remar na rua, tá ligado? Só que tá vindo os caminhos aí, tá porra Já aguçou, ia morrer Filmei, moleque, filmei, tá filmado Tá filmado, tá gravado E aí, moleque, eu sou o tiozão Olha o corredor, tiozão Eita porra, moleque Olha o carro atrás de mim, fodeu, fodeu Olha o carro aí, doido Não fica indo na rua, não Cê joga só os... A porra, mulher Nossa, tio Mano, os carros pra cima do meu skate Ia ficar um pouco bolado, só um pouco Eita Vai, moleque Pega o downhill Ai, cara Olha eu aqui, doido Cê é louco, moleque Táxi ali já ia logo levar eu pra sair dessa pra melhor, tá ligado? Vambora, tamo chegando, tamo chegando Vai cachorro, quero ver o flipão Então vai, de prima, de prima, moleque Tô na perseguição aqui Vai, moleque, vai Olha lá, vai o outro Pé no chão, não valeu Não valeu Pé no chão, não valeu Pé no chão, não valeu Essa porra não tá financiando, tem que dar multa mesmo Mentira, não tem que dar multa não, que bagulho Cheguei em casa logo, mano, não aguento mais andar, velho Fazer uma parceria com o Wesley Safadão Que horas são eles? 11h51 Tô esperando o busão desde as 9h, tio O busão não chegou, moleque Quando eu cheguei aqui, o busão passou, viado Nós ia pegar o metrô em direção ao quê? Corinthians Itaquera Ia parar lá na puta que pariu Moleque, olha a Hornet, viado Cê é louco, hein, cachorro Falou, moleque É nóis, cachorro Vamo aí, Patrick Até amanhã, se for andar, dá um salve A menina do táxi foi em choque A lua me traiu O bagulho tá grande, hein Não é essa laranja aqui, não É outra lá em cima, lá Vamo aí Beleza, Patrick Vai andar de skate amanhã, viado? Tá ligado, né, cachorro Rapaziada, né? Se foca, mas não se foca Vai achando que é só beboi que vive Copacabana Tudo dois, parceiro Tu vai andar de skate amanhã? Moro então, moleque Dá um salve lá no watch Nossa, moleque Vou parar de arrastar aqui na rua Que daqui a pouco sai alguém aqui Me dá um tiro, né? Bora aí na contenção do bagulho aqui, entendeu? Tá ligado aquela sua vizinha lá? Fofoqueira Chega pra ela e fala assim Nós tá suave, final de semana Cê é louco, moleque Logo pro prédio da Element Aqui, cuzão Cê é louco Vou vir aí pedir um patrocínio Logo mais, vi Cê é louco Aleluia, cheguei em casa, mano Cê é louco, tio Protesta do caralho Só atrasou nós voltar Mas é isso aí, rapaz Até amanhã Bom dia, rapaziada Primeiro dia, né? Descender Life Que eu tô gravando um atrás do outro Até eu esqueço Que já acabou o outro Comecei outro, tá ligado? Eu não falei nada pra vocês Mas ontem eu passei lá na casa do André Ribeiro O Iena, mano Mandar um salve aí pra ele Desde pequeno, pega o shape Pega ou não, né? Compre o shape com ele lá Ele tá ligado Teve um dia que eu cheguei lá, mano Ele falou, caralho, tio, você tá grande, mano? Não tenho nada a ver com a vegetal Mas é uma marca nacional Que eu curto pra caralho Recomendo Como eu tô com o shape trincado Os caras da VLJ Me deu uma verba aí Pra eu poder ir lá Pegar um vegetalzão Pra eu ir pro campeonato lá Com o shapeão estralando, né, tio? Mais um motivo pra vocês, tá ligado? Dar um crédito aí Ir lá pra curtir a página da VLJ Seguir eles no Instagram, tá ligado? Dar um feedback lá Porque, mano Cês tem que fortalecer quem me fortalece, caralho Cês não querem ver os vídeos aí? Bora as manobras, da hora Então, os caras tá me fortalecendo, ó A VLJ não tem shape ainda Ainda Mas os caras, às vezes, solta a verba aí Pra eu poder comprar um shape e continuar no rolê Então os caras me fortalecem Cês fortalecem os caras aí Mas anda tudo junto, demorou? Mano, tá uma bagunça no meu quarto, mano? Puta que pariu, se liga Tem cortina aqui, mano, ó Uma mochila em cima da mala com roupa Meu Deus E amanhã eu vou voltar pra salto Tem que fazer essa mala aí daqui a pouco, hein, moleque? Uma preguiça, cê é louco E já é, daqui a pouco nós volta, né? Vamos ver se nós vamos andar de skate hoje Tem que andar, né, tio? Eu falei que eu ia andar todo dia dessa semana, ó Só falei um dia porque choveu Então, né? Vem em mim Fica lá em cima de mim Fica lá em cima de mim Fica lá em cima de mim Vai andar lá na Ruzo De novo Ontem nós andou lá Vamos andar lá de novo Ontem não gravei nada lá, mano Porque eu cheguei e cansei rapidão Sozão ontem e tava extraquinando, moleque Hoje tá mais tranquilo Vamos ver, né? Se vai consultar lá um rolê da hora E é isso aí, daqui a pouco nós volta Fechou? Fechou então, caralho Salve, quebrada Acabamos de pegar o buzão aqui Certo, parça? Acabamos de chegar aqui na Ruzo Eu gravo a minha cara, tá? Muito obrigado É isso aí, moleque Vão dar as manobras aí pro Indy Life mesmo Porque tá ligado Olha aí, Tom Marcos, mano Caralho, não acredito que você tá aqui, velho Sério, é você, parça? Nossa, é você, mano Ai, ai, ai Ai, desgraça É isso aí, rapaz Eu já vou gravando o micão Acredita, o mic não dando hard Na hora que eu estiver checando aqui Agora eu checaro Pô, moleque Tá gravando Ah, filha da... Cê é louco, parque, me acertou, cachorro Ah, ah Beleza Eu vou postar assim mesmo Vai saber, não fica travado, né não, rapaz? Aí, ó, já era mais um cheijo aí pra coleção Tá ligado, né, pai? Felicidade e tristeza, mano Safado, cheio de safado, né? Cheio de safado Ainda bem que tem outro em casa, moleque Vai, família Vai, Jão Molão sofrendo, tio, calma Vai de leve Se ramelar é viado, hein? Toma na cara, moleque Nossa, Jão Caso abriu o chão aqui, doido Moleque, bom Foi zoado sem maldade Pé no chão Vai, filho Padre veio logo reclamar Arregaçou o pé no chão Se fodeu Não pode de novo não Com o Padre já abriu, Jão Ah, então cê é Vou querer, Padre É, viadaste Já era Depois da missa Esperar acabar a missa Tá ligado, moleque? Boa tentativa aí Valeu, valeu Valeu, valeu É, hoje cê tem que tomar um banho, né, Patrick? Porque ontem fiquei sabendo, né? Bichão dormiu com cheirão de ontem Então é isso aí, rapaz Tô indo embora aqui da Roosevelt Mais uma vez Tô indo embora dessa porra sem skate, né? Mas é nóis, moleque Tem outro em casa lá Graças a Deus Aí, graças a ver o jeito Entendeu que tava personalizando aí pra nós O dinheiro pra comprar É isso aí, tchau Vambora, daqui a pouco nós voltamos Aí é nóis Cadê o busão? Acabando de pegar o busão aqui Aí, doido Ai, carai, mano Busão inteiro ali Cachorro Cheguei em casa, hein, cara Poxa, por que que minha mãe deixou o carro na rua? Salve a Paze Acabei de chegar aqui em Salto, mano Vim de busão dessa vez Esperando minha tia buscar eu aqui É nóis, mano Tá bom Uns três dias que eu tô aqui em Salto já, mano Não gravei nada Porque eu não tava fazendo quase nada Deixa eu dar um mijão aqui, ó Ixi, o material não tava cheio hoje, cara Então, sábado agora vai ter campeonato Lá em Vinhedo Minha tia vai levar eu lá Espero que dê certo, né? Tudo bem que eu não... Mano, nem tô andando de skate aqui Troquei de shape Tô com outro tênis pra não andar E cês tá ligado, né, mano? Quem anda de skate, o bagulho tem que dar aquela acostumada Nem andei ainda, mano Pode ver que o shape, ó Tá zero bala aqui, ó O bagulho tá com nenhum risco ainda Tamar aqui novamente aqui nesse canal, tá ligado? Mano, eu ia aproveitar que minha tia deu uma saída aqui pra eu gravar um vídeo aí pra vocês Vídeo diferente, dando umas dicas aí, falando umas paradas Só que, moleque, se liga na chuva, cuzão Mano, tá tendo dilúvio aqui, viado Vamo abrir aqui o portão aqui, pra ver qual que é a procedência Eita porra, se liga Ó o doido de moto, eita caralho E mano, se eu gravar um vídeo agora Vai ficar aquele áudio Uma bela bosta Molhou meu tênis, ó Vai dar pul Porque vai ficar aquele barulhão de chuva no fundo Aí é moiado, né, mano? Só mais esperar mais uns dias aí pra minha tia sair de novo Aí eu gravo vídeo pra vocês Qual de bom? Morou? Vai ficar aqui moscando, né, de leves Vamo aproveitar a chuva aqui No estado de salto Para fazer o que? Tava a moto na chuva, cuzão Ai, caralho Frio A mulher é doido, fi Mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sentir bem, não mal acompanhada Tinino, viado Cara, agora é só pôr o bagulho aqui na sombrinha de novo Dá aquela secada pra ficar bacana E ó, finalizou E é nóis, tio Agora eu tomar aquele banho quente Que eu mereço, né, cuzão? É que triste, mano Zoou o som do carro aqui, tio Só porque eu falei no vídeo que o bagulho é da hora Cês goron, hein, tio Caralho, viado Aí eu ando no carro como? Ando no carro triste, né, tio? O bagulho esquecendo foi de mão Deixa eu ir ali comprar um negocinho ali pra janta É nóis, caralho Acabei de gravar um vídeo aqui pro canal Cês já deve ter visto aí, né, certeza Ó, e eu devia ter gravado aqui no quarto da minha tia, hein, cuzão? Pô, o áudio aqui é bem melhor Gravei no quarto da minha prima ali O bagulho é maior Ó, e o áudio aqui fica bem melhor, tio Nossa, ramelei E é nóis, mano Daqui a pouco eu já vou editar esse vídeo já Subir pro canal Vou mandar um salve aqui pra rapida que tá anotado Aí só tem dois, ó Um salve pro Guilherme Augusto e pro Vinícius Santos Nossa, coloquei as músicas lançamento no meu celular, hein Nossa, meu celular tá uma bosta, velho Tô travando com sua porra Vim aqui em Vinhedo, ó Vim aqui em Dayatuba com meu primo, mano Vou dar uma aquecida pro campeonatinho de sábado, tá ligado? Vim na pista aqui, ó Mano, o bagulho é muito grande, cuzão Pistinha pesada, hein Cê é louco, ó Vejo tudo Vários obstáculos bolados Mano, tem um house ali, tio, gigante Nem drop aquela porra Tô mó morto do caralho Porque eu tô mó cota sem andar Aí eu fico tá ligado sem resistência, né, mano? As duas remadas no sol Eu já tô morrendo, já, tio Tipo, eu tô agora E o bagulho nem é lotado, tipo, maldade Essa pista aqui fosse lá em São Paulo, moleque Já tá estrumbado de gente Só a radiação monstro Mas é isso aí Só pra mostrar a pistinha mesmo Vou subir aqui Pra vocês terem uma visão panorâmica do bagulho Mano, tem uma pista 10 perto de casa, tio Tá porra, olha o tamanho da descida, velho Vou dar mais umas voltinhas aqui Só pra dar uma aquecida Pra não dizer que eu não fui pro campeonato sem andar Pra dar uma aquecida Daqui a pouco nós voltamos aí, cara Cara, no banco da praça Pensando nela E aí, moleque Tamo indo embora da pista aqui, ó Foi da hora Eu e meu primo, moleque doido E é isso aí, tio Tá muito sol, muito calor É nóis, ó É nóis, ó Acabamos de chegar aqui em Vinhedo, mano Campeonatinho pesado Pistinha ali na frente Eu tô morrendo de sono Eu dormi 5 horas da manhã Tá certo Com o prometimento que eu trabalho Nem, nem Esquitista do cacete Tô com uma dor de barriga da porra Caralho, mano Não consegue gravar isso aí Oi, gente Tamo indo embora aqui já do bagulho Eu com a minha indignação total Que eu não passei pra final Minha tia Minha tia ficou aqui comigo o dia inteiro Mano, que hora que é agora? Olha! 6h40 Eu não saio de casa que hora, tia? 11h Não 11h 11h 10h e pouco, mano Saiu o dia inteiro no bagulho Pra não passar pra final Um dia a gente perde Outro dia também Mas dá nada Mano, você é louco Nem gravei nada depois do campeonato lá Fiquei quebradaço Ó a mulher que é CG das novas aqui no bagulho Ganhei aí de presente da minha tia, né? Pesado, cuzão Mentira, meu caralho Nem é minha essa porra Eu errei só uma manobra só na volta, mano Dei uma volta da horinha até Tudo digital e pá Bem louco, bem louco Vai ali na cidade ali que eu tenho que marcar as aulas lá do carro Passei na porra do CFC, viado Na prova teórica lá, tá ligado? Vai a mostra, né mano? Tá ligado? Agora é só pegar os carros E logo mais nós tá com a carta aí Demorou? Música 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 Então tamo aqui mais um dia Muito ensolarado como vocês podem ver, né? Acho que eu já vou finalizar esse Endelive Então mais um Endelive chegando ao final E mano, espero que vocês tenham gostado aí Assiste o vídeo anterior que está aqui do meu lado direito Quem gostei, se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo Porque mano, você compartilhando Mais pessoa vai ver Mais pessoa vendo Mais inscrito Mais inscrito Mais empolgação pra eu fazer mais vídeos Então é isso aí Até o próximo vídeo E valeu! Música Música